Quanto choqueio Quanto choqueio Quanto choqueio Quantos aqui eu vejo os olhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram o inferno, outros eram Botões caíram secos no solo da minha mão Veio entre cabeças a ponta do esporte A folha do meu toque, o medo da sorrida Veneno meu companheiro desata no cantador Me desinvoca no primeiro assunto, o meu amor É quando vem a sacola de cabeleira A trança toda vermelha Com o olho seco, a queia procurando É quando vem a sacola de cabeleira A trança toda vermelha Com o olho seco, a queia procurando Gente, gente, muito obrigado Que Deus fortalece a todos vocês Mas vamos embora, eu posso pedir uma coisa a vocês? Vamos bater palma pra Deus, porque sem Deus a gente não pode ser Sem Deus a gente não pode ser nada Sem Deus a gente não é gente Obrigado, meu Deus! Obrigado, gente! Essa, essa é a noite E vai ficar a noite pra sempre Obrigado! Obrigado, Fortaleza! Obrigado, Fortaleza! E aí E aí Se inscreva no canal.